Não perca na TV Belas, de 21 a 28 de setembro, PSI Paddle Open 2024. Gostávamos que vocês resumissem este desafio. Foi um bom jogo, a gente entrou focado para jogar, precisava de ganhar para poder garantir o primeiro lugar e fizemos o dever de casa. Não foi um dos melhores jogos, agora tem que virar, não foi um dos melhores jogos, mas agora é esquecer o passado e focar nas semis aí, que perdeu, está fora. Agora o jogo me deu uma dor nas costas, porque carregar meu parceiro é muito pesado. Um abraço para o padre da galera aí. Obrigado, professor. Assista na TV Belas, a sua emissora digital, o PSI Paddle Open.